Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do Livre Estrada E sim, eu não estou mais em Londres E hoje é dia de galo, mano, não sei se vocês já perceberam, mas a gente é bem galo doido E o galo tá pra ser campeão brasileiro, mais ou menos, né? Vamos colocar E hoje nós vamos viajar de Belo Horizonte, Nova Lima mais especificamente Para assistir o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro Quem vai ganhar hoje, irmão? O galo E o Flamengo vai perder feio, né? É É isso aí Galo! Galo! Aê, menino! Partiu RJ! Tamo no trecho aí, tropa Pegando já o primeiro engarrafamento Não tem como, né, mano? Então tá dando aqui mais umas 4 horas e 33 pra gente chegar lá E chegar a gente já vai ter que ir na correria pra chegar tipo no hotel e já ir pro estádio Então tamo no trecho aí, temos que almoçar ainda Mas a estrada aqui é boa, não é uma das piores estradas Mas tem trânsito, né? Não tem como Vamos lá Olha o outro levando banheiro químico, assim Vai que dá vontade de vijar na viagem Tipo, você vai viajando, né? Vai que quer fazer um xixizinho, né? Vai que dá uma vijadinha Nossa, como é um pedaço mágico, mano? Oficialmente acabamos de entrar no estado do Rio de Janeiro Tamo chegando já Minas Gerais também, mano Vou avisar Fico pensando tipo assim Se eu for comparar, Minas Gerais é do tamanho da Espanha, mano Da Espanha é o tamanho de um país, tá ligado? E Belo Horizonte é mais ou menos no meio, tá ligado? De Minas Gerais Então pra chegar em outro estado é muito tempo Então a gente passou a maior parte da viagem dentro de Minas Gerais Agora faltam só 137 quilômetros Uma hora e 53 Então tamo quase lá Tamo no trecho Estrada vaziaça Estrada boa É isso, mano Tudo fluindo Só temos que ir dependendo disso aqui, né? Pra nossa felicidade, né? Aí que mora o problema Aí que mora o problema E o pior de tudo, mano Ano passado Foi esse ano Esse ano Sei lá se foi ano passado ou esse ano A gente fez vídeo, mano Indo em jogo e tal E o Atlético perdeu, mano E eu não tive vontade nenhuma de continuar o vídeo Eu queria só afundar minha cabeça dentro do ônibus Então existe um mundo que no final desse vídeo Eu vou estar desanimado e triste Mas acho que não vai acontecer não Mas é isso aí Gravar vídeo e julgo é isso aí Tamo chegando já Rio de Janeiro Então tropa Agora vamos parar pra almoçar Que saco vazio não para em pé E paramos aqui no tal de quiosque do Alemão Tamo bem perto, mano Bem perto Aí galera O restaurante que a gente parou aqui É um restaurante alemão Então a gente pegou tipo uma comida alemã Não sei O que que é essa parada aqui, mano Mas eu vou mandar Chucrute O que que é um chucrute? Repolhão? Esse é batatinha É joelho de porco, né? Tá ligado Tá Viajar tranquilo, né? Chegamos na cidade do Rio de Janeiro Bom galera, o jogo tá acontecendo, né? Infelizmente o Galo tá ganhando Infelizmente o Galo tá ganhando Não vou falar antes da hora Mas tá acontecendo algo E eu tô feliz Mas eu não tô contra o Vitor É o campeão dos campeões da Rô É o campeão dos campeões da Rô E o campeão dos campeões da Rô E o campeão dos campeões da Rô E o campeão dos campeões da Rô Atlético Gostamos muito de você A alegria de viver Quando te vemos a vencer Hoje vai pro Marinho, tá? Tá lá em cima e nos abençoando Nós vamos ganhar pelo Marinho É o Marinho 13, pai Marinho 13, bom Amigo Eu vou morrer Vou ter pro time que sou fã Vou levar porque esse de madeira Não vai ter de brincadeira Ele vai ser campeão Porque eu não vou De cadeira superada Vou ter uma desobrada Olha ali na estrada Porque meu time Bota pra foder E o nome que é Mano, o Galo fez 2x0 Infelizmente eu tô contando vitória antes da hora Mas eu acho que o Galo vai ganhar Estamos no rumo aí a alguma coisa E é isso aí Mano, sem bravo Vou falar meu relato Eu achei que o Maracanã ia ser mais doido É da hora, mas eu achei que ia ser mais doido E é isso aí, mano Eu acho que o Galo vai ganhar Pelo menos, hoje vai ganhar Opa Muito bom dia, Rio de Janeiro Mano, simplesmente Depois que o Galo ganhou O Galo começou a ganhar muito Ontem eu decidi parar de gravar Porque ficou um clima mais hostil Pra sair do estádio E também a bateria da câmera tava acabando Infelizmente eu não ia conseguir gravar tudo Mas, tipo assim A saída foi uma parada meio tensa A gente tava tentando arrumar o carro pra ir embora Não conseguia de jeito nenhum E aí os caras, tipo assim, de táxi malandrão Tentando enganar a gente Que tinha a torcida da Rival vindo pegar a gente Pra gente entrar Aí eu falei Ah, beleza, quanto que é, mano? A gente tava, tipo, muito perto do estádio Aí ele 80 reais Eu falei Beleza, mano Boa noite, boa sorte Então, mano, os caras tentaram passar a perna na gente Enfim, foi mó rolê O Maracanã foi colonizado O Galo ganhou Curti muito Hoje de manhã eu acordei E, infelizmente, mano Eu vou falar uma parada pra vocês Eu não sinto segurança De sair com a câmera na rua No Rio de Janeiro, mano A gente foi pegar uma praia Pegamos o metrô Pela primeira vez eu peguei o metrô aqui no Rio Muito louco, mano Uma experiência bem da hora Fui pra praia Comemorei a vitória E eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, mano Acompanhe o Livestrada Agora começa a temporada do Antônio Na Disney, mano Mudou pra Disney Vai começar a trabalhar lá Vocês vão acompanhar muito essa história Mas eu também tô aqui De vez em quando eu vou fazer uns vídeos Indo no jogo do Galo Dando um rolé E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Comenta aqui o que você achou Tamo junto E aqui é Galo